Fala rapazes, o que que falam? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, o negócio foi louco, cara, eu nunca recebi tanto pacote na minha vida, tô gravando esse trechinho aqui, esse início de vídeo, antes de mostrar, eu já gravei tudo, né, pra ser mais exato, todos os trechos que vocês vão assistir nesse vídeo, já tá tudo filmado, tudo gravadinho, só tô fazendo essa introdução aqui, então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui embaixo, que é muito importante, e não se esqueça de seguir a gente no Instagram, primeiro, pra gente bater os 8 mil seguidores lá, e segundo, pra você conseguir e poder adquirir seus games lindos, maravilhosos, olha como a estantezinha já tá cheia de novo, ó, né, já tem uns pequenos spoilers aqui do que vai aparecer no vídeo, provavelmente vocês vão tá, quem já fica de olho aí já sabe muito bem, beleza? Então vamos pro vídeo de hoje, que hoje tá bem filé, chegar nos pacotinhos aqui, pessoal, olha só, tem que agradecer muito meu amigo Marcos, e também nosso amigo aqui, Cauê, eu não faço a menor ideia do que comprei deles, porque eu já nem me lembro, eu peguei muita coisa pra essa semana, vocês vão ver no vídeo de hoje, que vocês vão ver na sexta, e no vídeo de segunda-feira também, muita coisa mesmo, cara, olha, no momento que deu aqui um bom um monte de prática, que bolha de bagulho, tá, abrir aqui rápido, e aí se eu abrir, já volta aqui, veio uma caixa dentro da caixa, uma caixa de sapato dentro de uma caixa dos corinhos, mano, o que que tem aqui dentro, mano, eu não lembro mesmo, mano, vamos abrir aqui, deixa eu ver, jogos de One e PS4, é isso? É, parece que é isso mesmo, agora eu lembrei o que que é, beleza, olha só, a gente tem aqui então, NBA 2K15, não tem muita coisa exorbitante, ah, tem esse Forza, temos aqui também Destiny, Destiny, nós temos Rise of Tomb Raider, temos Watch Dogs, e temos também Sombras de Mordor, Zelda, para de morder esse bagulho, vixi, esse gato é chato, viu, mano, nossa senhora, mano, deixa um segundo, ó, Halo 5, aqui nós temos também, Horizon Complete Edition, nós temos também God of War 2018, muito jogo de Play 4 aqui também, ó, nós temos Spider-Man Miles Morales, vai falar Amazing, Spider-Man de 2018, acho, criaturismo, temos Days Gone, temos Cody, Infinity Warfare, temos também Formula One 2050, e nós temos GTA V, esse aqui foi o lote do nosso amigo, tá, vou deixar ele já aqui tudo bonitinho, foi do K.U.I., se não me engano, e já vamos abrir aqui a próxima caixa, pra ver se não tem mais nada perdido, não, só joga de PS3 também, pra dar uma revitalizada aqui no estoque, mano, não que eu não tenha esses games aqui, que boa parte deles são joguinhos um pouco mais legais, tem Waterstorm na Granted Heads, Final Fantasy XIII e 2, temos Thor, aparecendo de novo, temos GTA V, temos também God of War, Ghost e Splinter Cell Trilogy, nós temos, bom, aqui parece que tá um pouco mais completo, né, é, Ben 10 Galaxy Racing, Assassin's Creed, Batman Asylum, temos aqui também God of War 4, temos God of War Collection, esse aqui, pelo menos esse tem manualzinho, aqui nós temos os outros, esse aqui tem que ter manual, se não tiver, fica bem puto, ó, Prince of Persia Trilogy, tem manual, temos Sly Collection, temos Media Moves, alguns jogos bem fillerzinhos mesmo, ó, de Granted Heads 6, e Sean White Skateboard, esse aqui tá sem manual também, não, esse tá completinho, só conferir o Sly aqui, beleza, Sly completo, e o Trilogy, também do Prince of Persia completo, é, é, no final das contas ainda deu pra revigorar, nós temos Ascensions, espero que eles também tenham, beleza, Orgents Collection também completinho, então no final das contas, os principais eu diria que tá com os manualzinhos, que eu acabo passando um pouco com o valorzinho fixo, e quando não tem manual, tem que diminuir, dependendo do preço, se eu já peço um pouco a mais, tem que diminuir, mas é isso, mano, esses são os lotinhos do momento, mano, qualquer novidade eu volto com vocês. Já tem uma dúvida genuína, hein, por que que toda vez tira-se foto de alimentos quando a gente vai comendo? Porque é bonito. Então vamos comer. Essa, sem dúvida, é uma das coleções mais belas que eu já peguei, apesar de não ter muito volume, tem muita qualidade, meus amigos, tenho que agradecer muito o meu amigo Gustavo, né, que novamente me passando mais um lotão aqui, engraçado, tem coisas que eu vendi pra ele, ele me repassou aqui, que eu já mostro pra vocês, mano, deixei aqui separado os que eu considero, comparado esses daqui, não muito importantes, tá, em questão de valor, principalmente, ó, são jogos excelentes, né, não precisa nem falar de Gran Turismo, The Last of Us, esse tipo de coisa, né, tem o God Origins ali, que provavelmente vai ser vendido, quando você assistir esse vídeo aqui, provavelmente já deve ter saído, o DMC HD, eu também sei uma pessoa que tava pedindo muito, então acabei lembrando quem era, mas tem também o Mega Man ali de PS4, o COD, Modern Warfare, jogos muito legais mesmo. Mas agora vamos para as cerejas do bolo, né, cara, nós temos games de Wii U, GameCube, Wii, PS2, 3DS, DS, PS3, e mantém de tudo aqui, brother, vamos começar com Wii U. Sonic Lost World, temos Wii Party, aqui nós temos o Bayonetta, lacrado, brother. Esse aqui não é aquela edição que vem o Bayonetta 1, tá, só pra deixar claro, mas tá lacradinho. Aqui nós temos Mario Sunshine, excelente estado, cara, excelente mesmo. Olha só, esse spine aqui, essa lateralzinha, que coisa bela. Temos Resident Evil 4, infelizmente tá sem manual, mas tá topzão também, ó, em questão de visualmente aqui, ó, tem só os detalhes aqui embaixo, certo, mas tá bem filezinho, cara. Até um que eu peguei pra mim, que eu tava tentando vender e não consegui, acabei pegando pra mim, tava sem manual também. Se esse tivesse completo era meu, com toda certeza. Resident Evil The Dark Side Chronicles, nós temos também o Umbrella Chronicles, lacrado de fábrica, brothers. Olha só, que vindeza, hein. Aqui nós temos o 4, só que o de Wii também. E Sonic The Sacred Rings, também sensacional. Pra cá nós temos os de PS2, ah, tem mais um de Wii aqui, que é o Mario Strike Charger. Eu vendi um desse aqui ontem, inclusive, tá, 80 pontos só. Temos só com, esse aqui é bem baratinho, tá, aqui veio tendo uma capinha genérica. Alguns de PS2 vão ficar pra mim, como é o caso do Jam Pack. Se eu não me engano, eu tenho dois desse daqui, são vários, esse aqui é o volume 11. São vários e vários demos, né, que vocês podem jogar. É muito legal, cara, você pode testar aí os jogos na época que eles estavam sendo produzidos, tipo de coisa, é muito legal. Resident Evil Dead End, tirando esse detalhezinho aqui na parte de cima. Cara, completinho, topzera, mano. Esse daqui é carinho, eu tava vendo lá, meu Deus do céu, mano, que jogo de cara, miséria. Alone in the Dark, esse aqui vai pra vendo que eu já tenho. Esse do Tutubarão aqui, que é o Jaws Lichet, da Majesco. Normalmente os jogos deles são bem bostinhos, né, tem nada demais, ó. Dá pra ver que é um jogo merda mesmo, mas vai ficar pra comissão porque não tem esse daqui. Aqui nós temos Onimusha 2, cara. Onimusha foi uma série que eu gostava bastante, cara. Eu lembro de jogar o 3, inclusive, mas é muito legal. Perdão pelo cortezinho, mas ó, como eu tava dizendo, Onimusha ele tá levemente ondulado, mas pouca coisa, cara. Esse aqui, ó, e a capinha dele tá um pouquinho pra fora. Tentou arrumar aqui, mas é capinha que não é originalzinha, né, aquelas pirateques. E como eu tinha falado, né, Demon Seed, que é o Onimusha 3. Esse aqui era o que eu mais jogava pro Sean Renaud. Esse ator aqui é muito bom. Mas enfim, continuando, nós temos 3D.GameHeroes aqui de PS3. Folklore também, Americanis, na capinha original, PlayStation 3, ó. Relevo, tá? Temos também Killer's Deaths aqui. Não, eu não pego com muita frequência, mas tá aí mais uma vez aparecendo aqui, infelizmente. De 3DS, a gente tem uns aqui. Esse aqui vai ficar pra mim, que é o único que eu não tenho, que é o Mariconic nas Olimpíadas de London. Lego Star Wars, Pokémon Y e Pokémon Alpha Sapphire. E aqui, a cerejinha do bolo de fato, mano. Pra quem se lembra, eu peguei esses carinhas aqui, não faz muito tempo, deve fazer uns dois meses, talvez. E o Gustavo comprou de mim esses caras e mais um Pokémon Silver, né. Ele pagou um precinho salgado na época ali. E aí, ele me passou de volta isso daqui. O que acontece, cara? Eu fiquei com muita dó quando eu vendi, só que a grana dessas crianças aqui, por estarem perfeitos e estarem por filézinho, é muito alta. Eles são muito caros, cara. É brincando aí pra aproximadamente 1.500 reais só nesses caras aqui. Então, eu tenho um sério problema agora. Eu vou vender esses games aqui, né. Tudo certinho, bonitinho. E vou ter a minha margem de lucro em cada um deles. Só que não vai ser o suficiente pra pagar caso eu decida ficar com esses games aqui. Por exemplo, isso daqui custa, vai, 500 conto cada um, como eu falei, na média aí, eu teria que gastar 1.500 aqui. E eu não vou tirar 1.500 de lucro vendendo tudo isso, deu pra vocês entenderem? Eu vou ficar mais, eu vou ficar devendo ali. Então, eu não sei exatamente se eu devo ou não ficar com esses caras aqui. Mas qualquer novidade, eu mostro pra vocês no Instagram. Então, esse lotaço aqui lindo e maravilhoso, vocês podem me chamar lá. Terceiro em qualquer um deles, tirando esse aqui que vai ficar pra mim. Talvez eu fique com o Nimuxa 3, que eu acho que eu não tenho. O Dead and I eu já tenho, o Jetpack também vai ficar pra mim. E esse daqui. Eu acho que todo o resto vai pra venda, porque eu acho que eu já tenho todos. Se eu não tô enganado, mais nenhum desses vai ficar pra mim. Talvez só esses caras aqui, como eu acabei de explicar pra vocês. E eu simplesmente me esqueci de mostrar isso daqui pra vocês também, cara. Psychopaths Mandatory Happiness. Esse daqui é um jogo da Nisa América. Olha só o tamanho dessa long box aqui, cara. Não é nem long box, né, porque é muito grande. Olha só. Só pra vocês compararem aqui. Deixa eu colocar aqui pra baixo. Olha isso. Essa é a capa de um Play 2 e essa é a edição especial, cara. A grossura também aqui. Olha isso, cara. E tá lacradinha de fábrica, mano. Esse daqui eu vou tá passando aí com um valor bem maior, que eu estaria passando a mídia normal na faixa de 180, 200. Mas sensacional, mano. Leva pra casa, esse aqui vai ficar bonito na coleção de vocês. É isso aí, meus queridos. Finalizando o dia de hoje, bora pra perguntinha do dia, tá? Esse daqui é um pouco difícil de responder, porque pra mim é meio termo, eu diria. Críticas especializadas, né, sobre determinado jogo. Te influenciam ou não a comprar esse determinado jogo que você gostaria de adquirir, mas você não sabe se ele é bom. Por exemplo, a gente pega aí o pessoal que faz review do novo Halo, do novo God of War, novo Zelda, não sei o que. Tanto as críticas especializadas, quanto os youtubers que vocês assistem. Isso incentiva vocês a comprar ou não? É isso que eu quero dizer. Na minha opinião, cara, na maioria das vezes, eu diria que não. Então, majoritariamente, eu digo que não, não influencia, porque eu gosto de tanto jogo merda por aí, que a crítica desce o cacete e fala que é uma merda. Mas eu acho fenomenal, eu acho incrível. Eu não vou conseguir citar nenhum aqui no momento. Mas tem muito jogo merda que eu realmente gosto de verdade. Mas tem outros que eu preciso ver uma gameplay, preciso ler algumas críticas referentes ao game, pra saber se pelo menos essas críticas batem uma com as outras, nos mesmos aspectos. Porque vamos ser sinceros, cara, eu não vou pagar 200, 150 pila, ou até nem que seja 100 conto no jogo, que eu não sei se esse jogo vai me agradar. Porque às vezes eu vou comprar ele digitalmente, e esse jogo pode ser uma merda, e eu não posso mais revender. E aí fica um pouco difícil, pediu reembolso, demora pra caramba, enfim, um monte de fatores que me fazem até desistir do game. Se ele não for ter pelo menos uma crítica que fala alguns aspectos bacaninhas, ou pelo menos uma gameplay que eu possa ver, e falar, beleza, esse jogo eu quero jogar porque realmente me interessou todo o aspecto visual dele. Mas quero saber de vocês aqui no câmbio dos comentários, tá bom? Deixe aqui se isso influencia ou não na hora de adquirir os seus games, tá bom? Muito obrigado a todos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo que é muito importante, siga a gente também no Instagram para comprar seus games comigo, e é claro, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e fui!